A Casa dos Artistas foi o primeiro reality show de confinamento do Brasil e também o mais bizarro. O Silvio Santos e o SBT não sabiam muito bem o que estavam fazendo, teve processo milionário, teve participante entrando e saindo, briga, choro, romance, teve de tudo. E hoje eu vou te contar a história completa de como o dono do baú ganhou da Globo de lavada. Primeiro a gente precisa entender o que estava acontecendo em 2001, que foi um ano muito, mas muito importante por diversas razões. A Globo vinha estreando programas e novelas de extremo sucesso como O Porto dos Milagres, O Clone, as séries da Grande Família e dos Normais e as minisséries Os Maias e Presença de Anitta, inclusive eu já fiz um vídeo sobre essa última contando toda a história da série, o link vai estar aqui na descrição. A guerra por audiência entre o SBT e a Globo era muito acirrada. O SBT tinha um show do milhão e uma boa audiência, mas nada chegava a dar medo na concorrente. Um ano antes, o No Limite havia estreado na Globo e foi o primeiro reality show produzido pela TV aberta brasileira, e o formato chamou a atenção do Silvio Santos, ainda que discretamente. Até que ainda é mal, empresa criadora do Big Brother ofereceu ao SBT a compra dos direitos do programa. Na época, uma pasta gigante era mandada para os executivos do canal, explicando tim-tim por tim-tim como que o programa funcionava. De última hora, o Silvio desistiu do Big Brother e decidiu usar os mesmos moldes para lançar a sua Casa dos Artistas. Ele achava que o público se interessaria mais pela vida dos famosos ao invés de anônimos. Então, um grande esquema foi montado no SBT para que a casa fosse construída. Os artistas convidados e o aparato tecnológico montado. Tudo em segredo absoluto. A equipe toda teve três meses para montar tudo, o que é um prazo absurdo. Especialista em TV e um dos principais diretores do Faustão Nabandi, José Armando Vanucci conta como soube da novidade secreta. E aí, esse dia, eu estava chegando na garagem e ele segurou o elevador. E ele parou e brincou, bateu assim, tinha uma pilha mais ou menos assim, uma pasta cheia de papel. Ele bateu assim e falou, o futuro da televisão está aqui. Eu falei, pô, me conta esse futuro da televisão. Ele falou, não, está aqui, tem que traduzir e tal, não sei o que lá, está aqui. E parei no meu andar, ele subiu, parou no dele, enfim. E eu encontrava pouco ele ali. Aí comecei a investigar, investigar, investigar. Não, putz, tem um projeto, mas está vendo lá fora, ninguém sabe o que é esse projeto e tal. Aí, depois eu encontrei de novo com ele e falei, e aí, quando vem esse... Esse futuro aí. Calma que o futuro está chegando. Calma que é futuro. Está muito ansioso. Quem foi chamado para dirigir o reality foi um jovem diretor que acabara de sair da MTV chamado Rodrigo Carelli, um dos pioneiros na implementação dos reality shows no Brasil. E a gente fez aquele esquema, um esquema insano de sigilo, que eu acho que hoje não daria por causa da força da rede social, mas na época a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. E a gente, era um esquema assim, cada dia as pessoas tinham que deixar o carro num estacionamento diferente, de onde sairia uma van que colocaria... Era uma coisa... Cinema, cinema. Legal. Cinema, é. Ironicamente, quem mais estava aparecendo na Globo em agosto de 2001 era Silvio Santos. O motivo? O sequestro de sua filha, Patrícia Bravanel. Os mais inventivos roteiristas de cinema, os mais criativos autores de romances policiais, se surpreenderam com os fatos registrados em São Paulo. No dia 21 de agosto, um grupo composto por seis homens invadiu a residência onde ela vivia com Silvio, a sua mãe e três irmãs na cidade de São Paulo. A TV Globo teve que quebrar sua rotina ao relatar um incidente envolvendo alguém ligado ao concorrente SBT. O caso se tornou manchete por vários dias no Jornal Nacional. Patrícia só foi libertada na madrugada do dia 28, após o pagamento de um resgate no valor de R$ 500 mil, mas ela negou essa informação. Mais tarde, no mesmo dia, pai e filha realizaram uma coletiva de imprensa na sacada de sua casa. Patrícia fez uma declaração com teor religioso e expressou seu perdão aos sequestradores. Em 28 de agosto, menos de 24 horas após a libertação de Patrícia Bravanel, a polícia de São Paulo deteve dois criminosos. As investigações continuaram e a polícia estava em busca de Fernando Dutra Pinto e sua namorada, conhecida como Jennifer, que supostamente estavam com o dinheiro do resgate. Fernando Dutra Pinto foi encontrado em um hotel, mas conseguiu escapar. Na manhã de 30 de agosto, Fernando invadiu novamente a casa do apresentador, no bairro do Morumbi. As mulheres da casa e os funcionários conseguiram sair, enquanto o apresentador ficou detido na mansão com uma arma apontada para a cabeça. Silvio permaneceu sob o controle do criminoso por quase 8 horas e foi libertado por volta das 2h40 com a presença do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi ao local do sequestro para auxiliar nas negociações. Fernando Dutra Pinto foi preso logo em seguida. Aliás, tudo isso que eu citei é retratado na série O Rei da TV, do Star Plus, uma das minhas séries brasileiras preferidas. Vale dar uma olhada. Enquanto tudo isso acontecia, do lado da casa do Silvio, estava sendo construída a casa dos artistas. E só o Silvio Santos sabia disso. E tudo isso numa casa, que era do lado da casa do Silvio Santos. E que a mulher e as filhas do Silvio Santos não sabiam da casa dos artistas. Mas sabiam que aquela casa era dele. Então, o que está acontecendo que tem uma reforma ali? E elas não podiam entrar? É uma loucura. Então, teve um momento que a imprensa estava inteira ali naquela rua, na frente da casa do Silvio, por causa do sequestro, e a gente se escondendo ali. Montando um programa secreto. Com a imprensa toda ali. Aí ele falou assim, eu vou te contar o que aconteceu nos últimos meses. As pessoas... É uma casa lá no Morumbi. As pessoas vão ser confinadas. É um programa que vai ter artistas famosos. Aí foi me contando toda a estrutura do que seria a casa dos artistas. Do futuro. Que era o futuro. A casa dos artistas, tal, não sei o que lá. E contou das vans, né? Que eram todas com filme, né? Para o funcionário não saber para onde estava indo. Que era a casa do lado do Silvio. Bom, eu tinha toda a história. Entrei no meio do futebol. Domingo era futebol. O intervalo do futebol, eu pá, daqui a não sei quantos minutos vai ter a vinheta, tal. Bom, foi um estardalhaço no SBT. Porque ninguém sabia. Só a equipe ligada à casa dos artistas. Que era a estreia da casa dos artistas. Então ele montou tudo do lado da casa dele. Ninguém sabia de nada. E um dia antes do programa estrear, ele fez um jantar na casa dele. A gente estava lá. Aí ele falou, amanhã vai estrear um programa muito bom. Que programa? A casa dos artistas. E todo mundo, mas da onde isso? E tipo, os artistas já estavam na casa do lado. O cara era vizinho do Prota sem saber, cara. No domingo da estreia, o SBT começou a transmitir uma chamada intrigante desde cedo. Nessa chamada, um locutor anunciava que naquela noite, o público teria a oportunidade de conhecer a casa dos artistas de uma maneira única. Espiando pelo buraco da fechadura. Observando o que os participantes faziam em sua intimidade no dia a dia. Essa era uma estratégia de marketing intrigante para criar expectativa e atrair a atenção do público para a estreia do programa. O reality estreou no dia 28 de outubro de 2001 e poucas pessoas sabiam o que de fato era. Nem o setor comercial sabia e só passaram a vender as cotas de patrocínio depois da estreia. Depois do Domingo Legal, surge Silvio Santos, que chama um por vez os participantes. Eu sei que hoje é estranho ver isso, mas a Casa dos Artistas era um programa de auditório. Bem no estilo de vários programas do SBT, com as colegas de trabalho interagindo com o Silvio. E assim, começava o reality show mais maluco da TV brasileira. A aposta no fator surpresa deu certo e o reality show conquistou boa audiência, ficando à frente do Fantástico. Um dos motivos do estranhamento é que nunca havia tido um reality show onde participantes ficam confinados em uma prisão de luxo, como diz o Silvio. Então, tudo era novidade. O Silvio, o SBT, os participantes e o público iam aprendendo como tudo aquilo funcionava com um barco andando mesmo. Tanto é que no primeiro banho, o Alexandre Frota tirou tudo e nem se importou com as câmeras. Nas primeiras semanas, o público conhecia lentamente os participantes, mas já dava pra perceber que o Alexandre Frota, o Supla e a Bárbara Paz seriam os protagonistas dessa edição. Já nos primeiros dias, o Supla dizia que iria sair da casa, mas desistiu da ideia. Não tardou muito e, é claro, as tretas começaram. A maior delas foi entre Alexandre Frota e Mari Alexandre. Se as pessoas quiserem botar no Frota pra ele, eu acho que eu agradeço muito. Porque quando a gente não faz alguma coisa que ele quer, acontece isso. Ele gosta de fazer a gente chorar. Eu tratei você com uma pata. Teve também o Matheus Carriere perdendo a paciência. Vou parar, eu não quero falar com você hoje, eu não quero ouvir tua voz, eu não quero que você me dirija a palavra. Vai encher o saco hoje? Depois que ele saiu, o pessoal da casa até parodiou esse momento. Na primeira semana, tivemos a primeira eliminada, Alessandra Scatena. E sabe como era o sistema de votação? No começo do programa, era igualzinho ao Big Brother, votando pro espelho. Depois, ele teve que ser mudado pra nomes escritos em envelopes, depositados em uma urna. O motivo eu já explico. Os mais votados da casa iam pra decisão do público. E em vez de você votar em massa em um participante, pasmem, os telespectadores entravam ao vivo e diziam seu voto na frente do participante, conversando diretamente com o Silvio Santos. E qual é o seu nome? Elaine. Elaine, quem deve sair da casa? Alessandra ou Ananda? Eu acho que é Alessandra. Por quê? Qual a razão? Ah, porque eu acho que ela não vai se sentir mais bem aí, né? Porque o pessoal foi muito ruim com ela. Que doideira, né? Os próximos a desistir do reality show foram Alexandre Frota e, em seguida, Leandro Learte. Mas já no outro dia... Eu sei tudo o que tá acontecendo agora, brilho! Sim, o Alexandre Frota desistiu e depois voltou pra casa, e ainda cheio de informações do lado de fora. É impossível a gente pensar num caso desses hoje em dia, né? E o Frota voltou porque era justamente ele que movimentava o jogo. O Frota conta que o Silvio Santos passou um VT pra todos os participantes, revelando as suas estratégias pra eliminar Alessandra Scatena. Prejudicando muito o Frota no jogo. Por isso, ele decidiu sair. Infelizmente, eu não encontrei essa parte do programa pra mostrar pra vocês. Mas o relato do Frota é incrível. E fui pra casa. Aí cheguei em casa. Pô, Rafinha, quando cheguei em casa, no Ibirapuera, meu irmão, a frente da casa tava tomada de jornalista. E o cara da van que tava me levando pra casa, ele olhava assim pelo retrovisor pra mim e falou assim... Pô, seu Frota, posso fazer uma pergunta? Por que que o senhor saiu da casa? Falei, não, saí por causa do senhor. Pô, o senhor não devia ter saído. Aí, cara, eu fui ganhando aquela parada. Quando eu cheguei na porta de casa, os repórteres quiseram falar comigo. Falei, não, daqui a pouco eu falo, não sei o quê. Entrei em casa. Tinha um amigo meu em casa, tava na cozinha. Ele fechou a porta da geladeira. Ele deu de cara comigo e falou... Frota, tá fazendo o que aqui? Tu não tava na casa? Eu falei, não, cara, saí. Ele falou, cara, tu é maluco, Frota. Tá uma semana o programa no ar, vocês derrubaram a Globo todos os dias. Você tá louco, o programa é um sucesso. Aí eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, cara, como é que tu sai da casa, irmão? Entra em casa a assistente do Silvio Santos com um telefone na mão e fez assim pra mim, ó. O Silvio tá no telefone e quer falar com você. E eu de frente pra cá e a imprensa toda virada pra cá. Aí eu falei, pessoal, me dá licença um minutinho, eu vou atender uma ligação e já volto. Aí, porra, peguei o telefone. Aí o Silvio do outro lado falou, Frota, você saiu da casa. Por quê? Eu falei, Silvio, eu tô contigo, irmão. Como é que tu me mostra o vídeo? Aí contei a história. Como é que tu me mostra o vídeo? Tu acabou com o meu jogo. Eu vou fazer o quê dentro da casa? Cada vez que eu montar uma estratégia, tu vai passar o VT? Então eu não tenho que ficar aqui na casa mais. Não, Frota, vamos fazer o seguinte. Vem aqui no meu camarim às 5 horas e vamos conversar. Aí quando foi 5 horas da tarde, fui pro camarim do Silvio. Quando eu cheguei lá, o Silvio Santos, eu não sei se você sabe dessas histórias, o Silvio tem um fogão. Sim, ele cozinha dentro do camarim. Ele tava fazendo um bife com ovo e queijo, de short de cueca, com uma camisa florida e meia, fazendo uma parada. E aí falou, senta aí. Aí eu sentei. E aí, fazendo ovo, quer comer, Frota? Eu falei, não, obrigado. Aí eu falei, putz, será que eu falo que não vou comer, eu não vou comer? Enfim, ele fez sanduíche, aí ele botou o sanduíche dele, sentou, cruzou a perna e falou assim, por que que você saiu? Aí eu repeti, só que aí eu repeti na cara dele. Falei, pô, tô contigo, Silvio. Como é que tu me faz uma parada dessa, cara? Como é que tu me mostra, não sei o quê, coisa e tal? Ele sacou a cagada que ele fez? Sacou. Ele falou, você tá certo. Você quer voltar? Aí eu falei, eu não devia nem ter saído, mas eu quero voltar. Ele falou assim, então você vai voltar. Segundo uma matéria da Folha em 2001, o Silvio Santos chegou a manipular as votações pra impedir que o Frota saísse da casa. O Frota não pode sair de jeito nenhum, determinou o chefão do SBT. As primeiras ligações de telespectadores vieram do Rio e eliminavam Nana Gouveia. Enquanto isso, os telespectadores paulistas e de outros estados ligavam pra emissora e, em maioria absoluta, excluíam Alexandre Frota. Então, houve uma triagem pra saber em quem o telespectador iria votar. Se fosse pra tirar Nana Gouveia, entrava pro ar. Se fosse pra tirar o Frota, a ligação seria barrada. Na cabeça do Silvio Santos, a saída do Frota esfriaria o clima na casa, derrubando um Ibope que já havia batido 50 pontos. Se você tá curtindo esse conteúdo, que tal você se inscrever aqui no canal? Assim você me ajuda a crescer os números do canal e eu posso trazer mais vídeos assim com bastante pesquisa. E se você quiser assistir esses vídeos antes de todo mundo, trocar uma ideia comigo e ainda ajudar a escolher os temas, faça parte do Clube A Profundo. Se a quantia couber no seu bolso, você será muito bem-vindo. O reality rendeu várias cenas memoráveis, como a festa vintage, o teatro de super-heróis, o Alexandre Frota criando o Silvio Melão, um boneco inspirado no Wilson do Náufrago, em que ele interagia dentro da casa. Ah, isso bem antes do Bambã criar a Maria Eugênia, tá? Frota lançando tendência. Teve também a clássica conversa do Marco Mastronelli com o Supla, que se fosse hoje em dia viraria meme, com certeza. Na Playgirl americana, vendi 1 milhão e 300 mil cópias. Você sai na Playgirl americana? 1 milhão e 300 mil cópias. Eu tive duas propostas pra filme. Tive uma proposta pra botar meu nome artístico, que era o Marcello. Usava como Marcello Mastroianni. Usava Marcello. Proposta de um perfume pra usar meu nome. Meu amigo fez a Playgirl. Mas ele não saiu na capa. Saiu na capa. Ninguém sai na capa, eu fui o único que saiu na capa. E foi a Playgirl mais vendida de todos os tempos. Isso que é muito bom. Eu adoro. E o romance entre o Supla e a Bárbara Paz também foi emblemático no programa. A Casa dos Artistas era um sucesso absoluto na TV brasileira e em todo o Brasil, fazendo a Globo ter dores de cabeça nunca sentidas antes. Mas a Globo sempre dá um jeito. Ela acusou o SBT de copiar o Big Brother, recém adquirido pela emissora, e conseguiu uma liminar na justiça pra simplesmente tirar o programa do ar. No lugar, o canal colocou um comunicado durante 15 minutos, informando que o programa não seria exibido. Infelizmente, não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas. A TV Globo, através de liminar concedida pela justiça, impede o SBT de exibir o programa. Esperamos que a justiça prevaleça em favor de você, telespectador, para que em breve possamos continuar levando até você um programa de alta qualidade, como o Casa dos Artistas. Vem aí, o apresentador de maior notoriedade na televisão em todo o mundo. Isso se ninguém me tirar do ar, né? Rapaz, ninguém pode fazer sucesso no Brasil, é só Globo de Boa Vadeira, rapaz. O SBT conseguiu reverter a liminar e voltou a exibir o reality até a sua conclusão. Depois da interrupção, o programa seguiu eliminando Marco Mastronelli, Nubia Oliver, Nana Gouveia, Taiguara Nazaré e Matheus Carriere. Então, a final do programa se deu com cinco participantes. Alexandre Frota, que ficou em quinto lugar. Patrícia Coelho, que ficou em quarto. Mari Alexandre, que ficou em terceiro. Supla, em segundo lugar. E a grande vencedora foi Bárbara Paz, que levou para casa, além de sucesso e reconhecimento, 300 mil reais. Bárbara venceu o programa por sua atitude honesta ao longo do confinamento. O público sentiu empatia pelas suas dores, seus desesperos, mas também pelo seu senso de humor e as suas performances artísticas. Algumas ao lado do Supla, com quem acabou fazendo par romântico por um tempo. Em 2002, com a segunda e terceira temporadas quase consecutivas, Silvio Santos fez várias alterações nas regras do programa. O que acabou desgastando o formato original, que nunca mais retornou à televisão da mesma forma. Na terceira edição, Silvio introduziu uma regra incomum no meio do programa, não ia mais ter eliminação. Agnaldo Timóteo foi um dos participantes que mais chamou atenção no confinamento e no terceiro programa, quando Solange Frazão e o cantor foram indicados para a eliminação, o dono do SBT declarou que só teria a perder com a saída de um dos dois. E incentivou o público a votar ao vivo para empatar a votação, evitando que alguém saísse. Como resultado, oito dos doze participantes avançaram para a final, que acabou consagrando o Sérgio Paiva como campeão. Em 2004, houve uma tentativa de ressuscitar o título, mas não teve sucesso. E nunca mais teve Casa dos Artistas por lá. A Globo processou o SBT por plágio e saiu vencedora. O valor do processo, calculado em 2014, chegou a 18 milhões de reais. Agora, falando dos desdobramentos profissionais do trio principal. Alexandre Frota foi deputado federal por São Paulo de 2018 a 2022, com 150 mil votos. Supla continuou sua carreira de músico, apresentador e ator, e é um dos meus artistas preferidos. Já estou deixando a promessa de um vídeo sobre ele aqui no canal. E Bárbara Paz teve uma carreira bem-sucedida de atriz, ganhando vários prêmios e atuando em diversos filmes e novelas de muito sucesso. Em 2019, estreou na direção de longa-metragem com seu documentário, Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. No Festival de Veneza, onde venceu o prêmio de melhor documentário sobre cinema Venice Classics. O filme acabou sendo escolhido pela Academia Brasileira de Cinema entre 19 longas brasileiros para representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Internacional em 2021. Essa mulher é braba, não tem jeito. Mas a Casa dos Artistas, por ser o primeiro reality show de confinamento, e ainda com famosos, tem um papel importantíssimo na televisão brasileira, porque foi a primeira vez que a gente viu artistas da televisão se comportando como pessoas de verdade. O público brasileiro nunca havia tido essa oportunidade, porque não existia rede social. Não haviam stories para você ver a intimidade das pessoas. E assim, a gente pôde conferir uma imagem humana de todos esses participantes. Uma imagem que a gente parece ter perdido a oportunidade de observar ao longo dos últimos anos. Alexandre Frota é uma figura polêmica e passa longe da unanimidade, mas a gente pode ver um Alexandre que ninguém via, que brinca, que ri, que sente saudade. Um Supla, além dos bordões que misturam português e inglês, mas um compositor, um músico tentando passar pelo confinamento com seu fiel companheiro violão. E Bárbara Paz, que não teve medo de expor uma versão de si mesma sem nenhum filtro. Você pode assistir tudo isso em uma versão resumida de duas horas do reality aqui no YouTube, e vai poder notar que conforme o programa se aproximava da reta final, os participantes consolidaram uma amizade e companheirismo difícil de ser visto em outros reality shows que vieram depois. Tudo era tão novo que os participantes não tinham estratégias de jogo muito definidas, nem tinham referência para criar planos mirabolantes. O Silvio, ao final de tudo, mostrou que os artistas são nada mais, nada menos que pessoas normais, e assim fez história na TV brasileira como o primeiro reality show de confinamento. O Brasil estava vidrado em tudo isso assistindo de camarote. Aliás, de camarote não. O Brasil inteiro estava vendo pelo buraco da fechadura. No fim, todo mundo saiu ganhando. Durante o programa, o Supla teve o seu CD Charada Brasileiro vendido em todas as bancas do país, e ele chegou a um número bem expressivo de vendas, 300 mil cópias. O Alexandre Frota e a Bárbara Paz, logo após o programa, estrelaram a novela do SBT, Mar e Sol. A Globo ganhou o processo e levou 18 milhões de reais do bolso do SBT. E o Silvio? O Silvio ganhou o tão sonhado prêmio da sua carreira. O primeiro lugar no Ibope. Oi, meu nome é Lucas Reisherd, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Se você curte o trampo aqui do canal, também me siga no arroba aprofundoideias no Instagram e arroba aprofundo no TikTok, que lá tem outros conteúdos bem parecidos que eu tenho certeza que você vai gostar. E sim, gente, a gente tem uma plaquinha de 100 mil inscritos agora aqui no estúdio, então você que está inscrito no canal, muito, muito obrigado. O canal está chegando em seis meses de vida e ter todas essas pessoas junto aqui comigo e curtindo meu trabalho me faz ficar muito feliz e me dá um gás pra continuar. Valeu mesmo. E pra você, esse foi o reality show mais louco da TV brasileira? Teve algum outro que teve essas maluquices? Deixe aqui nos comentários. E se você gosta desse tema de televisão brasileira, eu fiz um vídeo sobre presença de Anitta contando como foi a história da série e também por que ela foi tão polêmica. E também tem um vídeo explicando toda a bizarrice da novela Kubanakan. Então se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar de um desses dois aqui. E é isso. Obrigado por ter assistido até agora. Tamo junto. Até mais.